Música É da manhã, deu mais sete horas da manhã, um farol finto e ninguém viu o friozinho chegando de volta Música Muito aleatório né gente, do nada eu tô na Colônia, do nada eu tô em Nova Califórnia, do nada brotei na Colônia Muito aleatório Não era feminário pra tirar foto minha, eu tava tirando foto do chão, pelo amor de Deus Do nada Quer tirar foto em tudo, quer tirar foto no curral ali, já tirei foto naquele barro, já tirei foto ali embaixo nas prontas Vou tirar foto aqui, bora não, eu tô tirando foto minha aqui não é Música 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 Música